Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a respeito do cartão de crédito sem anuidade mercado pago e o x da questão para a maioria das pessoas que conseguem ser aprovadas nesse cartão de crédito é sempre a demora em conseguir ganhar um aumento de limite entretanto o mercado pago ele tem mudado isso ao decorrer do tempo e tem liberado aumentos de limite também tem disponibilizado uma campanha aonde depois que você é convidado você pode cumprir alguns objetivos por três meses e depois disso você vai ganhar aí esse aumento de limite agora já te adianto que depois que você cumprir esses objetivos aí por no mínimo três meses geralmente são valores baixos então eu acredito que para quem tem um limite baixo mas não tem muita expectativa de ganhar um aumento de limite acredito que todo movimento que você fizer é válido até porque o que eles pedem para você não é nada além do que você já não faria é utilizando o cartão de crédito entre esses objetivos que você tem que cumprir está o fato de que você tem que consumir no mínimo 50 reais nesse cartão de crédito pagar a fatura do cartão de crédito até a data do vencimento ou seja não é nada que você já não faria dentro do decorrer de um mês normal de uso de um cartão de crédito isso porque vai ter três grupos de pessoas que vão ter opiniões diferentes sobre esse mesmo cartão vai ter as pessoas que gostam dele por algum motivo vão ter as pessoas que não gostam dele por considerar um cartão de crédito pelado sem benefícios para o cliente e também vão ter pessoas que criticam o cartão simplesmente por já terem tentado de tudo e não conseguirem ser aprovadas nele você gostou de saber que tem como ganhar aumento de limite no cartão de crédito mercado pago cumprindo esses simples objetivos por três meses ou para você nem assim o cartão de crédito segue valendo a pena vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que inscreva-se nos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.